O aniversário de Itaguatinga, o destaque da festa, foi o show do cantor. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, me solta lá! Carolina Andrade, conta lá. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima. A festa começou com muitos fogos de artifício que iluminaram o céu de Itaguatinga. Mais de 10 mil pessoas comemoraram os 55 anos da cidade na Arena do Tuagua Parque. A atração mais esperada, Michel Teló. Eu cantei aqui na época do tradição e agora poder, num momento tão especial, aniversário de Itaguatinga, botar atumar pra dançar e festar, poxa, realmente é incrível. Nem o frio impediu a animação das pessoas. Michel Teló subiu ao palco às 11 horas da noite e levou o público ao delírio. A festa foi para todas as idades. Famílias, amigos, namorados, o que não faltou foi diversão. A festa é muito boa, vale a pena vir. Mas eu tô, não para de dançar não. E mesmo com tanta gente, o público garantiu que não teve confusão e que não faltou segurança. Tá tranquilo, sem briga, sem nada. Eu tô aqui desde cedo, até agora nenhuma briga. Tá muito bom. As comemorações do aniversário de Itaguatinga, Bonturá, todo mês de junho. Além de shows com artistas locais e nacionais, a programação inclui ainda teatro para crianças, exposições, corrida, desfile cívico e festa junina. Você tá junto comigo aqui, compartilhando esse momento IPA. É um momento maravilhoso, Itaguatinga. 55 anos, 55 anos comemorativos. Estamos aqui reunidos com toda a comunidade para poder trazer esse momento muito legal de lazer para todo mundo.